A tentativa de invasão norte-americana a Cuba em 1961, na Baía dos Porcos, gerou um dos episódios mais tensos da Guerra Fria. Isso porque, ao perceber que os Estados Unidos tentariam derrubar o governo a qualquer custo, Fidel Castro estreitou ainda mais os laços com a União Soviética. Os soviéticos, então, elaboraram um projeto de instalação de mísseis de médio alcance na ilha caribenha, portanto, ficando assim muito próximo dos Estados Unidos. Foi um momento de maior crise e que deixou o mundo mais próximo de um confronto nuclear, principalmente quando o avião norte-americano, com o objetivo de fotografar as armas soviéticas, foi interceptado em espaço aéreo cubano. Porém, nada foi adiante e a negociação ocorreu de forma diplomática. A União Soviética aceitou retirar os mísseis da ilha com a garantia de que Cuba não seria invadida e que os norte-americanos também retirassem os mísseis instalados na Turquia.